Esse bobo da corte deu um tapa na cara da sociedade, vem comigo, vamos entender. Oi, eu sou o Tinoco e hoje eu vou falar sobre história. Stansky é o nome do bobo. Em 1533, o rei da Polônia mandou trazer um urso da Lituânia pra ele caçar. Coisa de rei. Eles soltaram o urso em uma floresta e quando o rei foi caçar, o urso conseguiu atacar ele e os demais que estavam com ele. E quando isso aconteceu, o bobo da corte meteu o pé. E depois o rei ainda teve a cara de pau de criticar o bobo. Então o bobo respondeu, loucura é você soltar um urso que já estava na galera. E isso foi uma crítica ao governo do rei, enfim. Que ao invés de só ficar ali de boa, causava problemas que poderiam facilmente ser evitados. E esse bobo é o centro dessa pintura histórica. Que mostra ele sentado aqui no meio triste enquanto a família real comemora no fundo. E ele foi a referência pro paradoxo do palhaço triste. Que inspirou a criação do Coringa, por exemplo. E é daí que surge a pergunta, quem faz o palhaço sorrir?